Cara, mas é doido isso. Teve uma vez, eu fiquei pensando nisso de show e contaminação. Teve um show que eu fiz, eu fiz um show com o Fabão, lá no restaurante mexicano na Vila Madalena. E a gente fez num mezanino. E eu tava fazendo o meu show e eu vi saindo uma gota da minha boca e caindo no rosto de um bebê. Imagina isso hoje, eu ia preso, cara. Isso aí dá covid automático isso aí. Não, o bebê saiu com covid fumante. Cai a babinha no bebê e ele vai... Mas aquele acrílico era um puta bagulho, não era nada a ver, porque só tinha na sua frente. Ao lado, que é onde tinha até mais pessoas, que eram os corredorzinhos. E não tinha o acrílico, era só tipo, eu acho que a galera apagava mais pra não pegar a covid. E ficava na mesa, só tinha uma mesa na frente que protegia do acrílico. O resto aqui tudo bem. Pra quem não sabe, floripocondria antigamente, ele era o palco aqui e tinha duas mesas aqui na frente. E o resto era pros lados. Muito mais gente pro lado, onde não tinha nada. Você vai querer ingresso com covid? Sem. Pessoa escolhida. A gente já tem o corte do Sartori que a gente queria, né? Que é cuspir na cara de um bebê. Cuspir na cara de um bebê. Sartori, cuspir na cara de um bebê, é bonzão. Tchau.